Você consegue adivinhar quem está dançando? Vamos ver se você manda bem! Boa sorte! Número 1. Quem está dançando? Gato Galáctico, eu sou o Gato Galáctico! É o Gato Galáctico! Gato Galáctico, eu sou o Gato Galáctico! Número 2. Quem está dançando? É o Mr. Beast! Número 3. Quem está dançando? É a Osaka. Número 4 Quem dança melhor, Mr. Beast ou Osaka? Agora eu quero ver. Curta o vídeo se você escolheu Mr. Beast ou deixe seu comentário se você escolheu Osaka. Número 5 Quem está dançando? É o Skibidi Fire in the Hole Número 6 Quem está dançando? É a Pony Número 7 Quem dança melhor, Skibidi Fire in the Hole ou Pony? Agora eu quero ver. Curta o vídeo se você escolheu Skibidi Fire in the Hole ou deixe seu comentário se você escolheu Pony. Número 8 Quem está dançando? Aqui tá tudo carbunçado, tá tudo virado, aqui tá tudo. São os Bolo Fofos Aqui tá tudo carbunçado, tá tudo virado, aqui tá tudo. Número 9 Quem está dançando? É a Kika Kim Número 10 Quem está dançando? É o Olaf Saúde Número 11 Quem dança melhor, Kika Kim ou Olaf? Agora eu quero ver. Curta o vídeo se você escolheu Kika Kim ou deixe seu comentário se você escolheu Olaf. Número 12 Quem está dançando? É o Freddy Fazbear É o Freddy Fazbear É o Freddy Fazbear Número 13 Número 13 Quem está dançando? É a raposa dançarina É o Freddy Fazbear Número 14 Número 14 Quem está dançando? É o Bambu Panda Quem dança melhor, raposa dançarina ou Bambu Panda? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Curta o vídeo se você escolheu raposa dançarina ou deixe seu comentário se você escolheu Bambu Panda. Número 16 Quem está dançando? É o Dami Tucosita Número 17 Quem está dançando? É o Katnup Número 18 Quem está dançando? Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou-me É a Emily Vick Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou-me Número 19 Tipi-tipi Tchapa-tchapa Dubi-dubi Daba-daba Méricos Me Dubi-dubi Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou-me Quem dança melhor? Katnup ou Emily Vick? Agora eu quero ver. Curta o vídeo se você escolheu Katnup Ou deixe seu comentário se você escolheu Emily Vick. Número 20 Quem está dançando? Quem está dançando? É o Drácula Número 21 Quem está dançando? É a Ladybug Número 22 Quem dança melhor? Drácula ou Ladybug? Agora eu quero ver. Curta o vídeo se você escolheu Drácula Ou deixe seu comentário se você escolheu Ladybug Número 23 Quem está dançando? Quem está dançando? É a Ana Castela Número 24 Quem está dançando? Número 25 Quem está dançando? Número 26 Quem está dançando? É o mais novo Número 27 Número 27 Quem dança melhor? Número 27 Quem dança melhor? Conta pra mim nos comentários Se gostou e quer mais desafios assim, escolha um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Te vejo lá.